Tia, assim que eu joguei fora Pega uma folha, faz na folha Eu sei se vocês trabalham ali Eu vou pegar na folha do caderno Isso, então vamos lá amigos Nós vamos ver hoje nosso conteúdo no livro de artes Lá no nosso livrinho de artes Ouçam o nosso livro de artes, o grande Nós vamos utilizar a página 91 Entre a encenação e o ritual A gente viu que alguns conteúdos da rede de artes Tem tudo a ver com dança, com música, com ritual, com encenação Que inclui também o conteúdo de português Que nós vimos, certo? Que tem nosso livrinho também de culturas e riquezas Então a gente vai continuar nessa linha aí de encenações Certo? Todo mundo botou na página 91? Calma aí, Tia, eu tô fazendo o livro Página 91, ótimo Olha que maravilha Página 91 Eu vou ler devagarzinho então, tá? Que sim Eu vou ler só o comecinho, Alana Vamos lá Entre a encenação e o ritual Gente, tem uma imagem bem grandona aí Nesse início de capítulo Para a gente poder descrever João Pedro, descreve para a gente essa imagem, por favor O que que parece para você? Na página 91 Mascarada, parece um festival de Parintins Você acha que parece um festival de Parintins? As pessoas estão realmente mascaradas Isso aí Gustavo, o que que você pode acrescentar? Parece que estão fazendo um desfile Opa, dá a intenção que parece realmente um desfile Vamos ver mais Pode Fala, Gustavo Pode pegar as coisas que você vai usar para fazer a máscara? Vamos terminando Que aí você vai Quando eu falar com vocês que é para fazer a máscara Aí eu libero vocês de pegarem drogola Pedi de cor, de cera Tá bom? Vamos escutando aqui Maria Helena O que mais você pode contribuir? Para descrever essa imagem aí para a gente Opa, eu estou usando o braço Minha pintura é colorida E a parte que está usando no Aqui Parece que tem calcinhas Vocês conseguem identificar que povo é esse? Africano? É uma tripa africana Isso aí É uma tripa africana Como a Lana falou Isso mesmo E eles estão aí, meus amigos Alguns falaram que é desfile É uma dança É uma dança Tia, só que não me encontram Eles são com conta São com conta Meio que com conta Sim, faz parte da vestimenta deles E essa dança que eles estão fazendo aí É realmente em fila Como vocês viram Por isso que parece que é um desfile É em fila E nessa aí Eu não sei o nome Mas eu vou pesquisar para falar para vocês Somente os homens participam Olhem aí se tem alguma mulher ali no meio Não, não é? Só tem homem Não, não tem Isso Nesse ritual Nesse ritual aí da imagem Somente os homens participam E essa dança que eles estão fazendo É em formato de fila Um atrás do outro Certo? Vamos lá na página 92, amiguinhos Vamos lá O que vem à sua mente Quando você escuta a palavra tradição Muitas formas teatrais Tiveram origem Em rituais religiosos Um exemplo disso É o teatro grego Estudado no capítulo 13 Outro É a dança das máscaras Apresentada na página anterior Que é uma seleção Do povo Dogon Marcada por encenações teatrais Que homenageiam os ancestrais E os deuses desse povo Aí embaixo Tem duas imagens Está vendo? Maria Helena Leia a legenda da primeira imagem Por favor Grupo de teatro De... Como é o nome? De... Grupo de teatro Muito difícil Te olhe Se apresenta com máscaras Em Ribeira, Pontos, São Tomé e Príncipe Esse tipo de teatro É apresentado apenas por homens Sendo que cada ator Representa sempre o mesmo personagem Além disso Os papéis As falas Do figurino Costumam ser passados Para os membros De uma Mesma família Os espetáculos Costumam Durar cerca de Três horas São ensinados Ao ar livre Outros Tio Ali Tio Ali Tio Ali Tio Ali Contam a história De Carlos Magno E do Marquês Com base Em uma peça Madeira De 1540 Que mistura As raízes africanas As peças E temas Portugueses Medievais Muito obrigada Maria Menna E na segunda imagem Cadê o Gui? Gui Dias Para ler para a gente Gui? Tio, eu posso ler? Deixa eu ver se o Gui está disponível para ler Gui? Gui Dias Então vai, Laura A da segunda imagem, né, tia? Isso A apresentação da cerimônia de Gule Armun Armunculu É Miturbo Maluí Em 2015 Gui Mar Marculu É um É uma Marisa Exceção Cênica 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 Com Canto Redança Nesse Nele Interpretam-se Animais Espíritos dos mortos É Malfeitores Como Traficantes De escravos O Gui É O 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 Esse nome Não, tá Serve como Ritual De Passagem Introduzindo Que homens Jovens Da Idade Alta Encenando Adulta É Idade Adulta Encenando Em datas Especiais Como Os Caidamentos Funerais Obrigada Ana Vocês já Repararam Que Nesses Rituais Eles Envolvem A religião Das Pessoas As Crenças De Um Povo Isso Tudo Faz Parte Da Cultura Cultura Tradição De Um Povo Isso Aí Mestre A religiosidade Com as Crenças Com a Fé Das Pessoas Né Em Cada Ritual Em Ser De Maneira Diferente Seja Para Os Deuses Que Eles Acreditam Ou Seja Para Pelos Mortos Como Falou Ali Ou Espíritos Ruins Seja Para Afastar Cada Pouco Sua Crença Com Sua Cultura Certo Faz Parte Das Tradições 93 Entre a Tradição E o Contemporâneo Muitos Artistas Se Debris Sobre Essa Relação Entre O Teatro E Suas Origens Ritualísticas Esses Artistas Buscaram Renovar E Transformar O Teatro Contemporâneo Por Meio De Um Encontro Constante Com A Ideia De Tradição Artistas Como O Francês Antony Artaud 1896 A 1948 O Polonês Jerzy Grotowski Também não sei não, mas a gente tenta, né? Em 1933 A 1999 E o Brasileiro José Celso Martínez 1937 Pesquisaram Formas Tradicionais Para Propor Novos Tipos De Relação Entre Ator E Espectador Novos Modelos De Organizar O Espaço Cênico E De Encarar O Texto Teatral Eles Criaram Novos Tipos De Teatro Por Meio Do Encontro Com Tradições Muito Antivas Aí Do lado Tem Imagem Do José Celso Martínez 93 Do José Celso Martínez Na Vou Conseguir Dione Viacas Oi Em São Paulo 2010 Oi Quem me chamou Oi Em que página Senhora 93 Esse tipo De pesquisa Criativa Também é uma Forma de pôr Em contato Culturas Teatrais Diferentes De modo a criar Novas possibilidades É o caso da Companhia Isango Que mistura tradições Do teatro da África Do Sul Com características Do teatro europeu Utilizando histórias Teatrais De longa data Essas são Formas Padre 93 Gente Essas são Formas De atrair Também as pessoas De criar Essa vontade Das pessoas Assistirem E o teatro Serve para ensinar Muitas vezes Olha esse caso aqui Mistura a cultura Africana Com a cultura europeia Que não tem Tem a ver Em alguns sentidos Mas também Não tem nada a ver De repente Na parte da cultura Os africanos Têm muito a ensinar Sobre a religiosidade Sobre esses rituais Igual que tem aqui Nas imagens Nas páginas anteriores Que não são praticados Na Europa Assim né Então Cada cultura Pode ensinar A outra Várias coisas E achar Muitas coisas Também Em comum Mas o que mais Vale É o Eu tenho que fazer Com as outras culturas Respeito Opa O respeito A gente tem que respeitar A cultura do outro Por mais que não tenha Nada a ver com a nossa Eu tenho que respeitar Sim Não tenho que pensar Se é certo Ou se é errado Simplesmente Eu tenho que aceitar Certo A crença do outro A religiosidade do outro A cultura do outro Aonde que o outro Tenha fé Onde que o outro Foi criado Né Certo Página 94 Muitos são os elementos Teatrais Que vieram diretamente De rituais E celebrações Religiosas Um deles É a máscara Que é usada Em formas teatrais De diversas culturas Elas estão presentes No teatro grego No teatro No japonês Em várias tradições Africanas Indígenas E também Manifestações populares Brasileiras E latino-americanas Conheço algumas máscaras Nós estamos vendo Máscaras há muito tempo já Nós vimos no teatro grego Como é que eram Né A gente consegue ver Outras máscaras aqui Como ele citou Tem também Nas festas populares Brasileiras Nós vimos umas Que tem máscara Qual era Cavalhada A Cavalhada Qual mais Muito bem Merelena Festival de Boro Boi O de Parintins Tinha Que era o Boi O Carnaval Nós usamos máscaras Muito bem Vocês estão identificando Bem as manifestações Isso aí Em cima Tem a máscara De Cavalhada Do Brasil Do ladinho esquerdo Tem a máscara De Etnia Tauá Da Zâmbia E do lado direito Tem a máscara de teatro No Do Japão A gente consegue identificar Que era o Japão Oriental Por quê? O que é essa máscara aí? O ninho puxadinho A corzinha Os traços Do rosto Né Bem oriental mesmo Não é isso? Aí Vem As atividades Para a gente fazer Por isso que eu falei Para vocês Da máscara Vamos construir Na página 95 Vamos construir Uma máscara Para isso Destaque o modelo Da página 3 Do material complementar E siga as instruções Eu quero que vocês Prestem atenção Só aqui Eu não pedi Para vocês Pedaços de papel colorido Por quê? Vocês não precisam Ir na rua Comprar papel colorido Quem tiver em casa Ótimo Pode utilizar Quem não tem Em vez de usar papel colorido Vai pintar Pode ser hidrocor Pode ser lápis de cor Pode ser giz de cera Tinta é ruim Porque tinta não vai secar Vai escorrer A gente usa tinta Numa outra oportunidade Tá bom? Então vamos lá No material de apoio De vocês No material complementar Na página 3 Pega essa máscarazinha aí Quem não tem aí Oi Quem tem pode usar Quem não tem pode pintar A gente já usou Vamos lá No material complementar Na página 3 Teve gente que arrancou Para usar no teatro grego Então por isso que eu falei Para guardar Que aí vai usar O outro lado Tá? Vamos lá Eu já usei esse outro lado Não o outro Ela teve que fazer mais Que eu usei o outro lado É para usar a medicina E você vai usar o lado contrário Isso Aí tem as instruções Destaque o modelo da Destaque o modelo da máscara E com a tesoura Recorte os buracos Para os olhos Enfie sua máscara Enfie Desculpa Enfeite sua máscara Com recorte de papel colorido Se preferir Crie grafismo Para sua máscara E use Esse desenho Para guiar O recorte do papel colorido Quem tem papel colorido Pode utilizar em casa Quem não tem Pode pintar Atrás Na página 96 Tem modelos De máscaras Olhem aí embaixo Não precisa furar Porque eu não estou aí Para ajudar vocês Eu não sei quem está aí Então não precisa furar A máscara agora Tá bom? Estão vendo aqui embaixo Embaixo da imagem E Tem três modelos de máscara Conseguem ver? Três modelos Vocês podem tentar Fazer igual Parecido Criar o de vocês É só isso aqui Uma inspiração Para vocês criarem A máscarazinha Tá bom? E eu vou olhar No final da aula Capriche Olhem que a máscara Não tem quase nada branco Até o que eu não Faz parte do detalhe Ela é toda colorida Com cores maravilhosamente escolhidas De forma harmônica Estão vendo? Então façam com muito carinho Fala, Miguel Só um pouquinho pequeno Né, mãe? Eu cortei Ah, então ótimo Agora capricha na cor Capricha na cor Fala, Gustavo Oi, Tia Na verdade Não são opções de máscara, não São papéis coloridos Que estão sendo recortados Sim, você tem papel colorido Se você tiver Você pode usar Se você não tiver Você usa lápis de cor E drogou inteira Eu tô usando Certo? Ah, sim Tudo bem Peraí, Yuri Fala, Yuri É pra tirar o negócio branco da máscara? Isso São os olhos Cadê? A gente tem que destacar os olhos, né, Tia? Isso, tem que ter dois buraquinhos para os olhos Cuidado, tá? Fala, Lana Oi, Tia Oi, Tia Não, a mãe já tem Já tem Eu só vejo Mas é pra destacar Mas é pra tomar cuidado Então Tia Eu só digo Não precisa de recortar Uhum Tá bom, Gustavo Oi, Tia Sabe como é que eu vou pensar a minha máscara? Eu vou usar uma sombra velha Aqui, Tia Ai, gente, eu quero a cor, hein? Copiei É colorida É colorida? Super colorida Isso, Maria Helena Agora, bota a cor aí, galera Bota emoção nessa cor aí Nessa mão Bem colorida Pode ver que todas elas são super coloridas Elas têm uma cor de fundo Como se a máscara toda fosse Por exemplo, a primeira parece que ela é toda verde Com alguns detalhes A segunda parece que é toda amarela Com alguns detalhes E a terceira parece que é toda vermelha Com detalhes Então tem que caprichar nessa imagem aí De vocês, hein? Nessa mágica Fala, Alana Eu vou Com o que ela vai ser verde Tipo, eu tenho papel verde aqui Eu vou usar isso mesmo Vamos lá, gente Caprichem Muita cor, muita emoção aí Por favor Vou olhar de todo mundo, hein? Samuel tá fazendo Robson tá fazendo Sim, tia Oi, 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 tia Pintar a máscara Pintar a máscara Com muita emoção Com muita cor, querido Gabriel, tá fazendo? João Tá fazendo, João Ai, tia João Tia Tia Eu fico a minha coisa Do mundo Minha primeira Eu gosto de ficar Eu gosto de ele ficar com branco Ah, não, João Não Essa máscara é colorida, João Máscara africana Não tem máscara branca, não É colorida Vamos botar cor aí, amigo Botar emoção Vamos lá Tia Dani vai olhar Tia, a técnica da palestra de sobra não funcionou Lá não vai Alana, bota emoção Bota cor aí, Alana Tia, que bom que o Theo não tá na sala Porque ele É Ele já fez aula de desenho É, tia, não ia fazer brincadeira Não ia Mas, gente Todo mundo aqui é capaz de fazer uma pintura bonita Vocês têm capacidade Vocês têm criatividade Todo mundo aqui é capaz, gente Bota fé em vocês Vamos lá, que eu vou olhar, hein Eu vou te mostrar o desenho Nossa, minha câmera é dessa pra senhora Olha, eu fiz vários Olha, deixa eu primeiro Ai, tia, eu gosto de desenhar Só que eu gosto mais de fazer um Tá, viu? Ah, gente Deixa eu ver, Alana Que legal, Alana Eu fiz vários Esse Hum Viu quanto é que ela tem que ser desenho na sala? Ah, gente Oi, Caíque Eu ainda não pintei Mas eu só fiz só os traços E as linhas Isso, Caíque Muito bem Agora você bota a cor aí bem forte Bem bonita Eu tô indo Já fiz os traços Isso Vamos lá Vamos, Alana Ai, Tia, Tia Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo E isso, Maria Agora você faz O que você quer desenhar aí Vai fazer triângulos Bolas Retângulos Vai puxar Alguma linha Depois você pinta Tia, eu tô pegando um monte de coisa Vai Uhum Nicolás Tá fazendo Nicolás Bilene Tá fazendo Olha aí, gente Gabriel Deixa eu ver quem mais Comecei fazendo Linha Isso Capricha Que eu vou olhar Galera Olha, Tia Que eu vou olhar Que eu tô no meu Deixa eu ver Só falta acordar O outro olho E minha senhora E minha senhora Só cuidado, hein Quê? E se hoje Na máscara Fosse quadrado? Fosse quadrado? Qual o problema É ser quadrado Porque isso é um triângulo Vou sair Tia, tudo que você vai lá Eu vou pelo dia Vou pintar tudo Tão mais Tão mais Opa Olha só Olha só, Tia Eu acho que isso É o contrário Prontinho Olha só Isso, João Agora você tem que pintar Eu pintei Desenho Desenho Cadê? Chega perto É porque deve ficar muito claro Ah, tá clarinho Ah, tá clarinho Agora eu vi Ah, sim Tá batendo só Ficou claro Tá lindo Tá lindo Igual você Entendi Viu, mas como é que é branco? Quer ver? Eu já cortei os dois olhos Os dois olhos Isso aí Agora você pinta Olha aí A imagem da página 95 Tem três máscaras aí Você pode fazer parecido Bastante cor Bastante vida Tem na 95 e na 96 Isso, Miguel Obrigada Usei de inspiração, galerinha Gente, tô pensando que hoje é sexta-feira Hoje é quinta-feira É, eu tô aqui pensando Eu não penso que fosse sexta-feira É, mole Tô aqui pensando E tem que dar recado pra eles do trabalho Tô pensando que fosse sexta-feira Gente, eu queria que fosse sexta-feira, tá? Eu queria Gente Ah, porque dentro de casa a gente esquece Eu não sei data Tem que olhar o calendário todo dia Todo dia eu olho o calendário Eu esqueço a data E é cinco, dia seis Mas espera, peatro Acabei Acabei de ver E hoje Eu tenho que te Ajudar a casa assim Tia, eu fiz A gente já comeu o amor A gente acompanhou na ligação Aqui, tia Eu fiz parecido Mas aqui Deixa eu ver Pintou, Maria Tem que pintar com força, hein, Maria Com emoção, hein Bastante cor Bastante vida Tia, eu tô fazendo de hidrocor Pode ser Pode ser de hidrocor Pode ser de cera Estilharia de material Tia, eu posso usar, Tia? Ela já vai secar rápido Prometo Vai escorrer, meu amor E eu não vou conseguir olhar Eu vou pegar com meu celular E gravo assim Ai, Jesus Alana Você vai fazer besteira aí de novo Com o dedo, não, né Eu fui pegando tinta, não foi? Você machucou o dedo? É, a cadeira mete Foi na hora que você foi pegando a tinta Você se machucou É, eu vou aqui, ó Uh, eu vou A outra, eu vou assim A cadeira do meu peixinho Aí eu me animei demais O seu dedo vai Vai olhar pra sua cara E você tá brincando comigo, né? É Coitado Só ele sabe a dor que ele sentiu E aí, Samuca? Fazer ela, Samuca? Você acha que ele tá de fone? Ele tá, ele não tá me ouvindo Samuel? Ô, Samuel? É que ele tá ouvindo, não Samuel? Sim, ele não tá ouvindo, não Eu acho que o fone ele tá no máximo É mole? Sim, eu acho que quase que eu fiz Coloquei um som, música e o outro não Vamos lá Daqui a pouquinho eu já vou olhar, tá? Capricha, hein? Tia, lá na casa dele Deve estar tendo música Do DJ Azeitosa Ai, Miquel Ai, vocês não são mole, gente Tia, vocês uma obra, Miquel Ai, gente E essa música Me tira Só porque vai tá feio Não, né? Não Vocês fazem só coisa linda, gente Para com isso Meus alunos são talentosos Tia, o meu desenho tá parecendo O Bob Esponja Onde que o meu tá com medo? Ai, você me chamar aqui, Miquel Você é o Bob Esponja Ó, gente A máscara é séria, hein? Da cavalhada Podia ser a votada Isso aí é a máscara séria Ó, Miquel Miquel Animado? Fala Tá animado? Ó, minha mãe Tá parecendo o Patrícia Não, animado A gente foi no outro dia Lógico, tá todo rosa Ainda nem pintei Ela tá parecendo Pode ser animado? Nopes Era pintura feia Outro dia a gente faz uma Com uma animada, tá? Quem quiser fazer chifre Quem quiser fazer asa Quem quiser desenhar um personagem A gente faz outro dia A gente marca Fazer um chifre de unicórnio Uma esponja E tudo como é E tia Chifre, meu personagem Não vai ser corno não, pô Não, mas Esqueceu que Tinha muito do boi Aqui no Brasil Tem muita máscara assim Das festividades Que tem boi E tia Vamos lá, hein Tinha muito do boi Obrigado, não sou eu É Yuri Eu, né? Boa Ah, meu Deus Ai Então eu vou quebrar meu dente Estão Não vai abrir isso Ficar três de aqui Ah, vou desistir Vai ser com o dedo também Cadê a? Tchau, acho que eu tô sacando de ela Ela tá falando que é pra pegar tinta Só pra ela quebrar o dedo de novo E não escrever Tá doido? Você não sabe como é que é doido? É mesmo Eu preciso sair em perno Tá reclamando o que? Eu já quebrei o meu pé? Eu também Já quebrei a minha perna também Eu já quebrei o creche duas vezes Gente, sabe como eu quebrei meu tornozelo? Eu tava num parquinho Aí eu fui na... Para de gritar Eu fui de joelho Aí... Jucadíssimo Alana, o meu doeu mais que o seu Eu bati com o meu pé na trave Parece que eu tava dando voador em alguém, meu irmão Ô, Miguel Até parece que isso é ruim Dar um chute na trave Eu já bati de cabeça na trave Eu vou chamar o Samu pra vocês, tá? Pode deixar Samuel! Eu vou me especializar Eu vou trabalhar Eu vou ser professora E vou trabalhar pro Samu Aí eu posso acompanhar vocês Qualquer coisa Eu tô ali pra fazer primeiros socorros Né? Envenenamento Fratura Vou me especializar em tudo, gente Pra ficar com vocês Pelo amor de Deus E... 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 Ô, tia, você fala com a tia Beth Se ela... Ô, tia, você fala com a tia Beth Pra ela deixar você ficar no outro No sexto ano com a gente Ah, amor Não dá É mesmo que a Beth É mesmo que a gente Não é questão de deixar Mas não dá Não é questão de deixar, não Lá no sexto ano É fundamental 2 No fundamental 2 Vocês têm um professor específico Pra cada matéria Então, você é geografia É que... Mas aí vai ter que ter um professor formato Em geografia É diferente Não, história História Vai de história História demora mais A gente faz o seguinte Mas como é que a gente tá falando isso? Aí depois ela vai lá e vê a aula toda Não, gente, né? Ano que vem vocês vão estar com outros Mas a gente não vai deixar de ser amigo, tá? Quando vocês me verem, vocês podem me beijar Já, me abraçar Até lá o corona já vai ter ido embora Aí você passa o seu número pra gente, tia Passo Passo, sim Aí a gente não vai contar Tia, a gente vai... Tá te adando Daqui a pouquinho eu vou olhar Deixa eu ver a Maria Ih, Maria, ficou linda, hein? Tia, a gente vai levar o maluco atrás de você Ô, tia, me passa o seu número Tia, uma vez eu caí de bicicleta Que o pneu ficou torto Caramba, Alana Eu vou botar um capacete em você Eu tenho que botar um capacete até no joelho Pra Alana não quebrar mais a perna A perna caiu da bicicleta A Alana vai andar toda Eu vou enrolar a Alana no colchão A Alana vai andar assim, ó Com o colchão, assim, ó E rola a Alana pra passar E na guarda Ô, tia, assim Quando a Alana tem pra descer pra uma montanha Vai pra sua cor Ô, tia, sabe qual é o meu maior sonho? Oi? Sabe qual é o meu maior sonho? Andar naquela bolha gigante no lago Ai, já andei Que tem vários jacaré Eu queria ver eles Estou na bolha, o jacaré faz a festa da Yuri Olha só, vocês estão Gente, vocês estão conversando, mas estão fazendo, né? Eu tô pintando o meu, tia Ah, tá Ah, isso aí Pode conversar e fazer Isso aí Isso aí Ó, João Pedro Tá grandinho, quietinho Ele fazendo lá Oi, tia Sabe qual é a coisa que eu tô com a salada da escola? Ah Da merenda Aham, tô com a salada da cantina E da mesa de ping-pong Você tá falando o que? Que eu tô com mais saudade da escola Educação física, ping-pong e comida É isso, gente Ai, que bom Tá grandinho de falar da merenda, né? Ô, tia Sabe por que eu tô com a salada da educação física? É porque o tio É porque o tio Gabriel Deixa a gente jogar a bola Por isso que a gente vai chuteira Ah, já sim Ah, eu tô com a salada da escola, gente De vocês Na fila Na sala O que eu acho também? E a fila? Como é que a fila? Precisamos, né? Oi A gente vai conversando aqui A hora já foi embora Já Já Até cinco horas Já Verdade Viu? Achei que eu passo rápido, né? Olha que o meu pai é pouco tempo Tia, que horas você vai ter O coisa da Da coisa Porque a Lana tá falando Um monte de coisa Não tá fazendo nada Tô sim, né? Que horas você vai ver o coisa da coisa? Eu posso ver o coisa da coisa agora É, e a gente vai coisar Coisando, coisando, coisando Pode sim Você tem um filme do It, por acaso? Já tá falando coisa do coisa do coisa? Ah, eu queria Eu já vi E foi muito legal Eu só tomei cinquenta sustos Eu sei Vamos lá, deixa eu ver então Peraí que tem Deixa eu ver Gente Peraí Cadê, Alice? O seu? Mostra aqui Pra eu olhar logo Aí eu dispenso você Deixa eu dar uma parada aqui Que aí eu começo a olhar de quem fez Quem não fez vai terminando Deixa eu ver, Alice Que lindo, Alice Gente, que capricho